Por aqui o Agricultura BR destaca agora as informações a respeito da soja, preços de comercialização no estado de Goiás. Lembrando que nós estamos com valores um pouco mais firmes para a soja e tem conseguido principalmente esses valores por conta de prêmio pago nos portos e uma alta para a moeda norte-americana mais frequente aqui no Brasil. Além disso, soja em Chicago tem mantido certa estabilidade nas últimas semanas. Vamos então ver como é que está Goiás, participação desde o dia 23 de outubro. Dia 23 tinha um valor de R$ 64,50, mantinha esse valor por saca no dia 26. No dia 30 chegava R$ 65,00 por saca de 60 quilos, recuava no dia 1º de novembro a R$ 64,25 a saca e nesse dia 6 volta para R$ 64,50 a saca de 60 quilos, preços estáveis, portanto, no valor médio em todo o estado de Goiás. Em Mato Grosso do Sul, preço médio da saca de soja ganhou R$ 1,00 em 15 dias. A gente acompanha na gráfico agora como que foi a evolução dos preços. No dia 23 de outubro, cotação média estadual era de R$ 62,00 a saca. No dia 27, alcançava R$ 62,25 e mantinha assim até o fim de outubro. 3 de novembro registrou elevação com o valor da saca chegando aos R$ 63,00. Patamar que se repete nesta segunda, dia 6 de novembro, acumulando ganhos, portanto, de 1,62% nas últimas duas semanas. Os ganhos para o preço da soja no estado de Mato Grosso são mais intensos, chega a 2,5% nos últimos 15 dias. Veja conosco que no dia 23 de outubro o valor da saca era de R$ 60,00. No dia 27, R$ 61,25 a saca. No dia 31, mantinha esse valor. No dia 3 de novembro, subia para R$ 61,50. Valor mantido neste dia 6, R$ 61,50, R$ 1,50 por saca a mais em 15 dias ou 2,5% de alta. No dia 3 de novembro, subia para R$ 60,00.